Fala, violeiro! Marlon Christian, professor de viola. Eu vim trazer hoje essa viola aqui para vocês verem. É uma viola muito boa, custo-benefício. Várias pessoas me perguntam no WhatsApp, até mesmo pelas mensagens debaixo do vídeo. Então eu vim trazer hoje uma viola que eu recomendo para ser uma viola para você estar iniciando seus estudos na viola. Para mim, na minha opinião, o melhor custo-benefício que tem e uma das melhores tocabilidades no valor dessa viola. Beleza? Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. É muito importante para o YouTube entender que o vídeo está tendo relevância e mostrar para outras pessoas que estão procurando aí uma viola para comprar, ok? Eu não sou patrocinado, é um vídeo aqui que eu estou fazendo, vamos lá, de utilidade pública mesmo. A marca não me patrocina, eu vou falar sobre ela. É só a questão mesmo, porque é uma pergunta muito recorrente no canal. Eu achei interessante trazer, porque é uma viola que eu indico para os meus alunos presenciais aqui. Tanto que essa viola é de um aluno meu, não é minha. Eu até tenho uma outra viola que é acima dessa aqui, de outra marca, que eu estou fazendo um review na próxima semana para vocês verem. É uma viola já intermediária, avançada. Fiz uns upgrades nela e ficou melhor ainda. Beleza? Na semana que vem eu vou trazer um vídeo dela para vocês estarem vendo, ok? Então, isso daqui é uma Rosine RV155, modelo clássico. De antemão eu já falo, eu não gosto de viola cinturada. Todo mundo me pergunta, viola cinturada? Para mim não tem som, não tem grave. É gosto, né? A gente não discute isso. Mas para mim, meu gosto musical, se eu estiver comprando a viola, eu vou correr da cinturada. Até mesmo de nutieira, até hoje eu não toquei em nenhuma que tivesse um som mesmo, um corpo mesmo no som. É um som muito médio, muito agudo. Então eu não gosto muito. Eu gosto da viola com um pouquinho de grave. Eu acho que fica mais bonito, valoriza mais o som. Beleza? Então vamos para as especificações da viola. Depois eu vou tocar algumas coisas e vou mostrar para vocês. É uma viola, o acabamento é fosco, né? E embuia o fundo e lateral. É laminado, não é maciço. Agora uma coisa que eu gosto muito é a escala dessa viola, que é uma escala em roxinho, que é muito legal. As tarraxas estão aqui, é uma tarraxa que dá uma afinação bem legal, não fica voltando a afinação toda hora. É uma viola de tocabilidade muito boa, a largura do braço dela é uma largura muito boa, nem é grosso demais, nem fino demais. Tem um tensor de dupla ação aqui dentro, que é aquele ferro, quem já teve viola e violão já viu. Esse tensor é que a gente consegue movimentar o braço para frente e para trás, porque madeira, de acordo com a temperatura, ela oscila muito. Então pode acontecer do braço ir para trás ou para frente, com esse tensor você consegue estar reparando esses movimentos que tem no braço. Antigamente os instrumentos tinham um braço muito grosso, porque não tinha esse tensor. Por mais que colocasse o tensor natural aqui atrás, de madeira, de mais densidade, não ficava tão legal. Então tinha que fazer um braço muito grosso para ele evitar mexer, né? Então esses braços hoje que são mais finos, eles são mais finos, tem a capacidade de ser mais finos por causa desse tensor. E o tensor dessa rosina é um tensor de muito boa qualidade. Eu gosto muito da qualidade do tensor. Igual eu falei também da tarraxa. Essa tarraxa, essa furação aqui de mão fechada aqui, como se fosse de guitarra, eu acho muito interessante para a questão da desafinação. Ela desafina menos. Não é uma tarraxa excepcional, mas dentro dessas mais baratas é a melhor que tem. Entendeu? Eu acho que esse tipo de tarraxa, para quem não tem dinheiro para investir em uma tarraxa muito cara e tudo, é um sistema que funciona e que não te deixa na mão toda hora. Essa viola aqui especificamente é acústica, existe essa versão aqui elétrica e acústica. Eu sempre recomendo, compra acústica, depois coloca a captação, sai mais barato que você comprar uma viola elétrica. Você coloca uma captação Fischmann aqui, você resolve problemas, consegue fazer show, consegue fazer... você precisar com essa viola. Se essa viola fosse minha, eu faria um upgrade nela, que seria troca do nut aqui, que é da pestana, para osso. E do rastinho também eu trocaria para osso, que daria mais brilho, a sonoridade da viola melhoraria bastante. Agora, sobre a afinação, a viola, você vê, a afinação dela é muito boa. A Rosine, nesse quesito, a Rosine sempre acerta com seus instrumentos. Sempre faz instrumentos com afinações muito boas. Eu gosto muito da afinação dessa viola. Toda viola tem um problema no terceiro par, que é no sol sustenido, isso daí a gente está cansado de saber, por isso que a gente entorta os traços, faz compensação de rastilho, mas só que, dentro dessa proposta de valor, é uma viola que vai te agradar muito na questão da afinação, entendeu? Não é aquela viola que vai ficar suando, parece que está mentindo, como falavam os antigos, né? Ela não vai ficar mentindo na afinação. É uma viola que vai te satisfazer e não vai te atrapalhar na sua evolução com o instrumento. E uma outra coisa também é a tocabilidade, né? É uma viola que você consegue uma ação bem baixa das cordas e fica muito gostoso de tocar. Você fazer os ramerons aqui, os pull off, que é esses ligados, você consegue tirar uma sonoridade bem legal. Então, assim, é uma viola que eu recomendo. E a faixa de preço, uma viola dessa aqui no mercado livre, você vai pagar R$1.200, R$1.300, R$1.100, R$1.100, direto, eu vejo já de R$1.100, R$1.100 e poucos. Então, é uma viola que custo-benefício para mim é a melhor viola do mercado que eu toquei. Pode ser que eu toque futuramente alguma e se eu tocar numa aqui, melhor do que essa, nessa faixa de preço, eu vou trazer aqui para vocês. Se você está começando, não te recomendo comprar um Start da Giannini, aquela viola vermelhinha. Dá para começar, isso dá, dá, mas é uma viola que você não tem tanto recurso de timbre. Por mais que você regula ela e coloca uma corda legal, ela não vai ficar bacana, ela não costuma dar 100% de afinação, ela não é boa de afinação. Então, assim, tem muita gente que opta pela Start para começar. Eu enteraria um pouquinho mais de grana, ficaria um pouco mais apertado e pegaria essa viola aqui, que é RV155, que é uma ferramenta muito boa. Você consegue chegar até no nível profissional com a viola dessa aqui, com certeza. Lógico que quanto mais vai passando tempo, mais defeito a gente vai vendo, porque seu ouvido vai apurando. Aí você vai querendo uma coisa melhor. Se é natural, é um ciclo natural de quem estuda música. Por isso que a gente sempre está trocando de instrumento e tal, buscando alguma coisinha ali, uma coisa diferente, manda fazer do jeito da gente. Mas para quem quer estudar a viola, é excepcional essa viola aqui. Beleza? Vou tocar algumas coisas aqui, só para vocês entenderem a questão da sonoridade da viola. Vou fazer primeiro um ritmo aqui, um cururu. Só para vocês verem ela. A sonoridade da viola é uma viola bem definida, então eu gosto muito disso dela. Eu pego o recorte para fazer. Você vai conseguir uma boa definição na viola. Tá vendo a sonoridade bem pesada mesmo? A sonoridade da viola é uma viola bem definida, então eu gosto muito disso. Então, é uma viola que eu recomendo, entendeu? Não sou patrocinado, lembrando disso. Só mesmo para você aí que está aqui buscando uma viola para começar, é uma boa pedida. Se você também está querendo aprender a tocar viola, eu tenho um curso completo onde eu te ensino como realmente destravar no instrumento. Sem enrolação, sem enrolação, direto ao ponto e tudo o que é necessário para você realmente tocar bem. Beleza? Então, valeu. Muito obrigado. Até a próxima.